Meus amigos, hoje vocês vão ver a maior trollagem com a pessoa que nunca trola ninguém Rapaziada, o Boquinha, mano O Boquinha é o cara que nunca trola ninguém Nunca trolado também, né? E nunca trolado porque ele não trola ninguém Mas hoje, ele vai deixar de ser nunca trolado e eu vou trolar ele Mano, tô com a Camelan de Rover na pista e eu arraso, tá ligado? Seguinte, ali naquela loja, pra quem é de Londrina sabe que é a Léos Cosméticos E é lá onde a gente vai comprar tinta pra cabelo pra trolar a moto do Boquinha, mano A CB1000 dele, tá ligado? O Proato falou que aquela plotagem que ele tá lá é um... Como chama aquela trola? É lá, é um cinza jateado, então ela é cheia de poros, tá ligado? É bem áspero Então, mano, a hora que você pintar, posso contar agora ou quando é depois? Peraí, peraí Não pode entrar aqui? Acho que já fechou Merda, tá entrando Vamos fazer aqui Ai, meu Deus do céu, vai atropelar a menina, né? Seguinte, gente, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu quero falar pra vocês do site da Blaze E lembrando, esse site é pra maiores 18 anos porque trata de um site de apostas com dinheiro real Rapaziada, seguinte, tamo aqui no site da Blaze e eu vou falar como que funciona pra você jogar esse jogo Pra você ganhar dinheiro real Seguinte, gente, tem dois modos pra você jogar esse jogo aqui Né, tia, irmão? Modo novo, modo crash Mano, é foda, né? Eu vou explicar tudinho como que funciona esse jogo pra você Seguinte, gente, o primeiro modo é o modo crash, tá ligado? Que é o modo que essa linha aqui que vocês estão vendo está subindo e você tem que crashar antes do jogo Crashar? É isso que você fala? Na verdade, você tem que crashar antes de parar Tipo ali, ó, tá subindo, por exemplo, eu quero num 10, por exemplo Se crashar antes dos 10, eu ganho Aí, olha, ó Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogando, aí você já vai entender como que funciona Aqui em quantia, rapaziada, eu vou colocar um valor simbólico de 50 reais aqui E eu já vou aplicar Ó, comecei aqui 50 reais 50 reais Eu tenho que tirar meu dinheiro antes do jogo parar, tá ligado? Ou seja, ó, 1.37 Eu tirei aqui de lucro 18 reais 18 reais e 50 centavos E parou bem, ó E parou aí Parou bem, boa É assim que joga, mano Seguinte, o modo double é o modo roleta, rapaziada Aqui tem a roleta vermelha, a branca e a cinza A vermelha é vezes 2, a branca é vezes 14 e a cinza é vezes 2 Aqui a gente vem em quantia também Eu vou colocar um valor de 50 reais só pra vocês verem Começando o jogo É simples Eu vou escolher a cor vermelha Se a roleta parar na cor vermelha vai ser... E começar Começar, começar, começar É Vou, 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 vou Ó Se a roleta parar na cor vermelha, eu vou ganhar... 200 reais Não 100, né? Porque eu coloco 50 É, 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 é vezes 2 É, é, é vezes 2 Não, você vai ganhar 50 Fazer que você só postou 50 Ganhou? Eu ganhei! Eu nem vi! Vocês estão conversando aqui Não estão conversando, eu ganhei Ganhou, mas é isso vocês entenderam, né? Gente, é o seguinte Vamos voltar ali pro modo crash Que é o modo que eu mais gosto de jogar Eu já vou colocar aqui Eu posso participar também? Bora! Mano Ó, não esquece de falar o modo depósito ali, você tá louco? Verdade Gente, antes de começar o jogo Eu vou falar como que você deposita seu dinheiro real aqui no site da Blaze Eu aconselho você a colocar sempre nos cartões de crédito ou débito Que o dinheiro já cai na hora E também tem o modo do boleto Que também dá pra fazer o depósito Só que demora um pouquinho mais pra você começar a jogar Até porque, né? Se você faz um boleto, demora pra cair o dinheiro E você não brinca na hora E o bagulho, você faz o bagulho na hora Então usa sempre débito e crédito Porque o dinheiro já cai na hora Já sai jogando Vai, Léo! Modo crash! Modo crash! Vou colocar uma quantia aqui de 500 reais 500 conto Ah, ele tá bem! É, eu tô com 2.800 reais aqui 10 mil, velho É que o Thiago é o rei da casa É, velho Vai, vai, Léo Vamos ver como é que você tá jogando Vamos começar E, gente, você tem que olhar muito esse gráfico Isso Esse gráfico aqui Ele vai crashar rápido, ó Ele vai crashar meio rápido Então vamos tirar o nosso dinheiro pra gente não perder 1, 2, 3 e... Não, não Tirei, tirei, tirei Ganhei agora 180 reais de lucro, rapaziada Vamos ver se vai passar de 2 Gente, se eu tivesse continuado no jogo Eu estaria ganhando Porque esse valor que tá subindo Olha que loucura É, mano Imagine, 500 multiplicado por 4 Rapaz, se você ganhar 180 reais só hoje E você só jogar amanhã e ganhar 180 todo dia Imagina quanto não dá no mês É, é verdade, gente Se você ganhar 180 reais e... Uma jogada dessa Uma jogada, mano, é muito dinheiro Juro Mas a gente quer mais Vamos jogar mais, lá A gente quer mais A gente quer mais Já é mil, hein, filho? Eu vou colocar mil, mano Um mil Vai crashar rápido Vai crashar rápido Eu vou falar para você Porque eu acho que não vai nem sair E já vai crashar Não posso Eu tenho que ganhar um dinheiro No 2, no 2 Já tá robo? 1,5, 1,5 1,2, 2, 1,5 Boa 1,48 Vai mais uma Vai crashar rápido De novo Eu vou recuperar meu dinheiro Não, essa aqui vai demorar um pouco mais Não vai Gente, é uma aposta, mano Eu tô apostando milão pra ganhar dinheiro, tá ligado? Eu vou num 1,5 de novo eu vou recuperar o dinheiro não vai recuperar vou recuperar mas eu peguei peguei ganhei mil e duzentos e vinte mil e duzentos mil e duzentos ou seja recuperei o dinheiro e ainda ganhei 220 de lucro caraca leo e está subindo que na foto não é assim que funciona mano esse jogo aqui é real gente bagulho é louco é louco velho mano eu acho que vou passar mil e quinhentos porque eu deixo caixar rapidinho caraca mas tá subindo muito leo mano mil e quinhentos olha o tanto que tá subindo velho esse jogo aqui ele tá pra passe pra ser ganha tá pra ser ganha velho agora foi uma estratégia é boa a estratégia é boa é bom ver agora mil e quinhentos agora mil e quinhentos meu deus agora vai ser mil e quinhentos eu não eu acho não passa de dois bebê dois eu acho que não vai passar um ponto 5 um ponto 5 você se acha comigo você vai tá bom tá bom foi boa boa eu ganhei oitocentos e olha liga você já doam grosso dinheiro estava com dois mil e cedo foi para quatro mil e cinquenta e o papel é gente a pizza por minha conta hoje agora que a gente ou eu sei jogar muito modo double rapaziada é o seguinte eu vou colocar 500 aqui no modo double no no vermelho e no branco mano se cair no branco mas venceu a vida ganhou a vida ó se cair se cair no 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 vermelho você ganha só se cair no preto que não isso isso você entendeu se cair no vermelho você tem que colocar sempre em dois você tem que colocar em dois você tá vendo eu mintei esse modo double tá vendo é no modo double que eu gosto de jogar mano rapaziada eu comecei esse jogo com dois mil e oitocentos reais e velho no modo double eu apostei na roleta e velho é vezes 14 cara eu vou pagar pizza hoje rapaziada se você quer jogar aqui mano na blaze primeiro link na descrição do vídeo e lembrando que tem meu cupom de boas-vindas rapaziada você baixa no primeiro link na descrição se você fazer um depósito de mil reais você ganha dois mil porque esse valor dobra vezes dois então esse valor vai até de dois mil e quinhentos reais se você colocar vai quinhentos reais você vai ganhar mil pelos bônus tá ligado e também tem um monte de fichinha pra você jogar aqui no modo dobo sem vez que pode jogar na chave sem vez sem vez mano então é isso mano já joga na blaze aposta a serginha pega pizza vou pedir vou pedir não já vou pedir é o mínimo rapaziada é isso mano espero que você tenha gostado velho lembrando é só pra maior de 18 anos demorou é isso parte do vídeo mano na moral a cor do boquinha é nada que ele pega ele coloca na hora de nada que ele cinza é que que parece que tá meio meio fosco meio ácido mano é aquela coisa na hora do goi pouquinho é velho e ele não essa textura que ele mostra a ver se vai focar na cama acho que foca mano é uma testemunha assim ó meio que é tipo um fórum não é lisão igual assim ó é um que eu vou comprar tinta eu vou chegar lá em casa nem que eu grave esse vídeo de noite tá ligado mano alguém tem que trovar um pouquinho velho tem e se eu tô lá alguém eu nunca vi alguém trovar ele ser mancado eu já trolei ele já trolei mas faz muito tempo né a roda da cb1000 coloquei uma roda de carro mas agora eu vou pegar pesado rapaziada agora agora eu vou pintar a moto agora eu vou botar na sua lista ligado mano sabe a i8 do renato você não sabe o que eu vou fazer com ela mano gente quem é inscrito no canal faz tempo sabe o que eu faço com os carros novos dos meus amigos mano eu vou contar isso depois só pra vocês ficarem curiosos mas é o seguinte você vai pintar o adesivo vai ter que tirar se ele quiser envelopar de novo você vai se ver comigo não o problema é seu não tô nem aí com seus bagulho não rapaziada pra quem não conhece a cb1000 do boquinha é mais ou menos essa cor aqui da minha evoke tá ligado só que a dele é um pouquinho mais cinza e como é plotagem ela tem uns poros na hora que eu pintar eu acho que não vai sair mas bom é só uma brincadeira é uma tinta abaixo d'água que eu vou comprar é pra sair mas se não sair você vai ter que fazer outro de novo você vai ter que fazer rapaziada chegamos aqui na loja já e vamos ver o que que eu vou achar aqui mano tem tinta azul mas eu acho que é permanente tem essa neon tem essa rosa nossa essa aqui que louca dá vontade de pintar o cabelo dessa cor qual que é as barras d'água mano será que é essa aqui é expressão vem tudo creme é mesmo estudou não esse aqui nossa cara hein mano não é assim não é essas era mandar as tampinhas coloridas você lembra lembra é rapaziada achei mano mas só tem um só tem uma pode ficar tranquilinha de onde vem e tem mais boa noite você tá procurando é dessa daí ou é tinta sem amônio que vocês não é essa aqui é pintura louca é muita louca ela vai nos ajudar no ar aqui é tudo abajado é é pegar amarela e verde amarela e verde amarela prata e cinza não vai dar para ver lá né é é pega amarela e amarela duas não pega duas verde amarela vai destacar bem também pega duas cara então amarela do que o verde amarela eu pego duas de cada certeza é pega duas essa acho que é muito legal mas tá bom não só isso obrigado hein a gente achou a gente achou a gente achou a gente achou é um novo 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 tá não tem que esquecer algum carro oi eu comprei o quê eu comprei o que eu Pra pintar seu cabelo? A flotagem do... Do boquinha da modete. Mas lá? Não. Fazia que não pega ele, né? Faz muito tempo. Ninguém trova ele, né? É por isso que eu tô falando. É porque o clima de casa vem trivilão, né? É, então. Eu vou começar a descorte. Eu vou começar com isso. Desculpa. Não. Tem mais aí. Renato. Renato aí. Renato! Vai devagar, viado. E a mapeou as pernas. Vou pintar seu tente. Você vai acampar. É o quê? Ai, pintou mesmo. Você ficou morto pelo... Bati. Bom dia. Bom dia. Seis horas, rapaz. Eu vou pegar o boquinha pra ele chegar. Para que ele chegar... Olha o boquinha ali, viado. Tinha falando. Não, não pode ter. Você tá me tirando? Não, não é de óculos. Eu vou pegar a boquinha. Uhum. Ou aquele Nard of Grey, tá ligado? Sabe aquela cor? O adesivo da CB1000? Nard of Grey. Mas você tá tudo pintado já? Deu? Não, é porque eu acabei de pirrar no seu tênis. Aí eu pintei. Mas assim que o boquinha chegar, eu vou pintar. Estava na rua aí. Eu falei, mano, vou pintar aquela moto boquinha. Pare de vestir. Ah, é. Então eu falei, vou comprar. Entendeu? Entendeu? Compreendeu? Assim que o boquinha chegar, então, rapaziada, vai pintar a moto dele. Tá correndo, é? Não! 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 Pintou que fosse seu? Não, eu vou fazer uma coisa pior. Oitado. Não é a tinta não. A tinta sai. O Renato vem correndo o carro dele. Tá vendo, né? Tá vendo como a rapaziada tá ligeira, tá esperta. Muito bom dia, rapaziada. Já estamos no outro dia. E é o seguinte. Ontem o boquinha, ele saiu e voltou muito tarde. E agora tá muito cansado aqui. Dani, Dani? Eu? Nós temos prova pra fazer amanhã. Você tá ligado, né? Você sabe, né? Acabou de marcar o retest ou não? Não, não vai passar. Boquinha, muito bom dia. Só resolvendo. Ó, tava na oficina até ontem de noite. Nem tomou banho. E agora cedo, acabei de voltar. Voltou. Mano, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Mano, agora é agora. Ó. Aqui, rapaziada. Tá mó do boquinho. Ontem à noite não deu pra fazer a trolagem, tá ligado? E eu vi ele chegando agora com a moto. Velho. É agora que na verdade... Que susto. Chegou? Que que é isso? Ah, é seu? É seu. É meu? Nem sei o que. Tá bom, dá pra ver. Tomara que seja legal. Vai, coronel. Pega uma. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ó, que que vocês estão fazendo? Estou domórica. Segura. Segura. Renato. Calma. Na mão do boquinho agora. Na I8. Na I8, né. Lembra que eu falei ontem, Renato? Eu quero, eu quero. Lembra que eu falei ontem? Eu quero, eu quero. Ou. É na plotagem, na plotagem, tá. Misericórdia. 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 Sério? Não, 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 não. Não. No painel pode? Não, não, não joga no painel não. Mano. Isso aqui é protagio? Mano, tá escorrendo. A borracha não sai não. Nossa, a borracha não sai não. A boquinha vai matar o cedo. Eu nada, eu não vou fazer nada. Mano, aqui é protagio, né? Se você quiser, protagio. Protagio? Protagio. Caralho. Mano, foi isso que você falou, Coronado. Mano, o Coronado falou que não... Não, a roda não dá diferença, mano. O que deu? A roda não... Eu vou fazer bolinha... Na borracha não pode ver, você tá pintando tudo errado. Meu Deus. Ah, no motor pode? Acho que não. Nossa, viado. Nossa, viado. Vai pegar ela, mano. Aí aonde? No pneu? Mano, eu acho que o boquinha vai matar... Mano, na moral, viado. Ah, botar aqui também, vai. Não, não, não. Nossa, na borracha. Na borracha do Guidão, mano. Olha lá, chegou, vixi. Agora já era. Aqui pode, que não pode. No banco, pode no banco. Não, não pode no banco não. Você quer saber o que? Que não pode, que pode ser feito e ganho. Era pra ser na portada. No banco não pode. Era pra ser todo adesivo. Mas a parte foi em tudo. Mano, a parte foi aqui no plástico também. Mano, não pode no plástico, velho. Esse plástico não vai sair, mano. Mano, vocês tão... Velho do céu. Tá... Não, a placa não vai sair. Não, a placa não vai sair. A placa é tão fácil. É, não. Caralho. Não, não. Não, não. Não, não. Essa é a trollagem, mano. Olha o que tem que pintar no disco. Nossa, minha. Tudo certo. O disco, mano. Ô, vou aqui. E a do sorteio? Vamo. 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 Mano, tá legal, hein. Vira, vira pra esse lado, Renato. Pra você pintar melhor, ó. Eu tô por cima, não tinha pintado. Fogueira! Olha quem você tá fazendo! Nossa, pintou bagulho, hein. Não, não foi não! Ô, Renato! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vira, você vai ficar não? Não, não, não. Não, não fui eu, filho. Olha a botina, viado. Olha a botina, viado. Olha a botina aqui, velho, que Deus. Viado, não fui eu, mano. É, eu não dei o documento faz 20 dias. Não fui eu, não! Ô, Renato, ali. Eu tô segurando pra ele, olha. Ó, ó, ó. Pô, eu vim de pedir o Léo, mano. Tem que ter aí, viado. Ô, viado, eu tô vendo, tá? Eu vim de pedir o Léo. Viado. Eu te juro. Nossa! Tá valendo. Mano, Renato, ela tá aqui. Eu pintava em oito dele, mano. Vai lá, dá um risco aí. Pode fazer. Pode fazer, viado. Pode fazer, viado. Pessoal, eu tô falando. Não fui eu. O que você tá comendo wrong, cara? Só te ver comendo wrong e você me mostra. Não fui eu, não, cara. Pessoal, pô, o seu pintava em oito, mano. Tô lendo bojinho. Desce aí a minha câmera aí, ô, Thalio. Vê aí, ó, a câmera do Léo. Deixa eu ver sua mão. Olha aqui. A outra. Não, não tá nada. Nossa! Olha a mão do Renan, então. Olha a mão dele, olha a mão dele, olha a mão dele. Pela nossa amizade. Deixa eu ver sua mão. Boca do céu. Olha a sua orelha. Vira pra cá. Nossa, a boca. Ah, velho. Não, mano, molho. Ah, velho. Não vai nem tocar. Ah, velho. Gato, seu cara ficou feio, hein, mano. Gato, seu cara ficou feio, mano. Ficou, velho. Não sai do adesivo, sabia, né? Caralho. Ó, o boquinho, ó, falei pra eles não pintarem o farol, mano, aqui, ó. Não sai do adesivo? Esse adesivo não sai. Tá bom. Agora o motor, você tem que notar? No motor sem querer, só esse cara voa com a moto. Mano, não vi que fizeram isso. Mano, no slider, velho. Não fui eu a sair, mano. Eu acho que sai, porque era pra cima de cabelo. Mas... Mas eu acho que ia dar trampa. Eu acho que dá porra. Nossa, olha a borracha. E olha a borracha. Não fui eu, mano. Fala pra ver no vídeo. Deixa eu guardar isso. Não, não. Vai sair da mão. Deixa eu guardar isso, pelo amor de Deus. Quer dar uma voltinha? Que cozão. Eu acho que não sai, mano. Meu quadriciclo não saiu. Isso aí. Não saiu não, mano. Tá no busto agora aí, ó. Porque não, vamos lá mais que der. Não vai sair, não. Não vai sair, mano? Boquinha, você tá com uma cara decepcionada. Mas como que não fica? Você não quer? Sabe por que eu fiz isso? Ah. Porque você é o cara que mais troll a gente na casa. Eu não, mano. Não, eu acho muito alto. Você é? Eu acho muito alto. Você só não grava pro seu canal. Mas você é o cara que mais... Mano, eu ia falar de troll a gente que você tá lá. Você não tá no meio. Vai falar que não foi o Leo que fez isso? Saquinho veio aqui dentro. Leo, com os médicos. Não foi. Pó baralho, mentiroso. Não vai sair, mano. Mano, você é uma cara, rapaziada. Olha o que fizeram na roda, mano. Boquinha. Mas do adesivo eu falo que já era. Vai ter que tirar. Juro por Deus, mano. Seu adesivo não sai. O seu adesivo é como? Pro baixo? É, vermelho é pro baixo. É que eu acabei de mudar no documento, Leo. E agora? Vai ter que mudar pra vermelho? Boquinha, na moral. O bagulho ficou desse jeito. Eu acho que vai ter que tirar. Leva no costo, mano. Acho que sai. Sai. Deixa uma ligada pra ele, por favor. Dá uma ligada pra ele. Eu não vou ligar, não. Boquinha, mano. Você não sabe onde pintaram, mano. Boquinha saiu fora, mano. Você ficou preocupado, né? Eu tô triste, velho. Eu tô preocupado nessa parte aqui, ó. Eu falei que não era pra fazer no banco. Porque no banco não sai. Saiu que foi agora, né? Saiu? Saiu. Mas agora vai ficar tudo verde agora. Olha onde escorreu aqui. Nossa. Nossa, velho. Namora. O boquinha foi embora, mano. O boquinha foi do teu jeito. Eu vou ficar aqui com a perna morta aqui, ó. Não sei se eu tô ajudando, se eu tô atrapalhando. É, essa parte aqui. Essa parte aqui brasileira. Depois vai ter que comprar outra moto. Acho que vai ter que pintar essa parte preta depois. Depois eu pego spray preto. Mano, ficou zoado, mano. O melhor que fala. Como que faz pra nós meter um jato aí pra tirar tudo isso aqui? Tô correndo então. Falou. Falou. Obrigado. Vai. Calma. Corre, senão não vai sair não, hein? Não. É cara de zan. Como que fica feliz com um troço desse aqui, mano? Não dá. É Natal. É Natal, mano. Felicidade. Natal não é Copa do Mundo. Caralho. O bo, pega sua roda pra não falar que não foi o Léo. Ó, ó, ó essa cor. Não, sai ali. Os sprays lá. Sai ali que eu vou usar ainda. Não vai dar pra próxima. Guarda. Não, você vai usar onde? Tá bom? Não. Aí eu não é nada, certo? Não. Aí eu vou agir com você. Vai lá, Boquinha. Vai lá. Rapaziada, a gente colocou a moto aqui, ó. Pra tirar a thumb do vídeo que vocês viram aí. Boquinha. Ó, vai lá. Tô vendo o seu canal. Mano, quem quer ver o resultado da moda do Boquinha, vai lá no canal dele e assiste. Você vai postar daqui a pouco, não vai? Daqui a pouco. Daqui uma hora? Daqui uma hora. Você vai postar de novo? Vou. Então demorou, então. Rapaziada, o Boquinha tá gravando. Ih, que feio. Tô ligando pra alguém, mano. Eu não podia ficar aqui hoje ajudando vocês, tá vendo? Hã? Tá vendo o transtorno que você traz, né? Não, eu não trago, não. Tá vendo? Rapaziada, vai lá ver como ficou a moda do Boquinha no canal dele. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. E já fala uma trollagem pra você colar. Afasta lá, ô. Caramba, Danilo. Esse amor tá forte, hein? Rapaziada, então é isso aí, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado. Se você gostou de vídeo trollagem aqui no canal. Deixe muito like. Deixe muito nos comentários qual que é a próxima vítima. Demorou? Então é isso. Eu tô pensando em fazer com a Mercedes do Renan, tá ligado? É sério, Renan? Eu sei que não se cuida. Você é que não se cuida, não. É, né? Porque eu tive que pintar do lado desse. Se arrancar a tinta é porque a Mercedes é bomba, né? Tá. Você lembra que eu escritava o parádio com a Mercedes. Hã? Estava o parádio com a gente não saiu, lembra, né? Eu lembro, mas o meu bagulho vai ser diferente. É. Você vai gostar, você vai gostar. Quando você vai ver um dia. Tá lindo. Cara, não vou dar muito spoiler aqui, mas um dia vai acontecer alguma coisa com a Mercedes Bomba do Renan. Vocês vão ver. Então é isso, mano. Vou deixar os vídeos aqui.